Olá, eu sou a Gabriela e não é muito chato quando você vai pra praia e aí acaba voltando pra casa com dois cachorros? Inconveniente, né? Bom, essa história aconteceu na última quarta-feira, quando eu fui pra praia com a Natalia Kreuser e a Barbara Kreuser, irmã da Natalia. A Natalia me chamou porque a irmã dela tá aqui no Rio, a irmã dela queria ir pra praia, porque, né, é o que a gente faz no Rio de Janeiro, a gente vai pra praia. O vídeo é minha cor. A gente ficou lá um tempo, o pessoal já tava indo embora, a gente tava só esperando o pôr do sol pra voltar pra casa. Quando a gente viu um cracudo, era provável que fosse craque, mas ele tava visivelmente alterado, aquela pessoa não estava pura. Ele tava com dois filhotinhos de cachorro jogando na areia em frente de pessoas e falando, aí, tô vendendo, quanto cê dá? E balançando os cachorros que estavam muito assustados pra lá e pra cá. E eu falei, eu não vou deixar esse cara com esses cachorros, porque vai saber o que ele não vai fazer com os cachorros no final. Se ele não conseguir vender. Era óbvio que ele queria dinheiro pra droga, o cara tava muito, muito alterado. A gente chamou o cara, deu 20 reais pra ele e pegou os cachorros. E é assim que a gente foi pra praia pra se divertir e acabou com dois cachorros. Normal, né? Sempre acontece. A gente levou os cachorros de volta pra casa da Nath. Eles estavam com muita pulga, então a gente passou remédio de pulga. A gente comprou ração, deu. No dia seguinte, eles foram no veterinário, tomaram vacina. Bom, a gente já conseguiu a gente pra adotar as duas, então elas não estão mais com a gente. Ai, mas Gabriela, por que você tá fazendo esse vídeo chato? Não é engraçado, esse é o pior vídeo. Não tem graça essa história. O ponto não é bem pra ter graça. O meu ponto é que eu acho que isso é algo muito importante de se fazer. Não só da gente falar, ah, tadinho dos bichinhos, mas realmente fazer alguma coisa. Fazer a minha parte. E eu gostaria de incentivar mais pessoas a fazerem a parte delas. E assim, eu não vou dizer que vocês podem sair por aí pegando cachorros na rua, porque, sei lá, vocês moram com seus pais, seus pais não gostam de cachorro, às vezes tem alergia, ou o que seja. Mas nem que seja pra ajudar um abrigo de animais, por exemplo. Ou compartilhar no Facebook, quando você vê alguém tentando botar algum bicho de produção, qualquer coisa do tipo. Não compre. Adote. Porque tem muito bicho por aí que precisa de família, que precisa de carinho, de amor e atenção. Essas duas filhotinhas eram a simplesmente a coisa mais linda do mundo. Tipo, mais carinhosas. Elas escalavam o nosso colo pra dormir, sabe, com a gente. E eu acho que raça é uma coisa muito frívola de você se importar tanto. Cachorros de raça, inclusive, muitas vezes tem mais problema, porque foram cruzados um milhão de vezes pra dar exatamente aquele tipo de cachorro. Se você puder pegar um bichinho que esteja na rua, que realmente precisa de amor e carinho, e você não vai gastar 4 mil reais num cachorro, né? Porque amor não se compra. Você não compra seus amigos, você não compra sua família, você não deveria comprar o seu cachorro também. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E é isso. Tchau!